Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica Especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegamos ao último objetivo, o 17, parcerias e meios de implementação. De acordo com ele, temos que fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Se você assistiu aos outros vídeos, deve ter percebido que os objetivos são ambiciosos e desafiadores. Para alcançá-los, esforços solitários ou desarticulados não seriam suficientes. Não é difícil perceber que há grandes disparidades entre os países. Alguns possuem muitos recursos financeiros, tecnologia, experiência e conhecimento técnico-científico, ao passo que outros sofrem com adversidades, como crises internas, desigualdade e falta de expertise. Por isso, o grande foco desse objetivo é promover a cooperação. A troca beneficia a todos. Afinal, um mundo sem fome, sem pobreza, com uso sustentável dos recursos naturais, todos estes objetivos contemplados pelos ODS, é um mundo que favorece tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos. A cooperação deve acontecer nas mais diferentes áreas, dada a universalidade de temas englobados pelos ODS. Nesse sentido, podemos dividir as metas relacionadas ao Objetivo 17 em cinco eixos, finanças, tecnologia, capacitação, comércio e questões sistêmicas. O eixo das finanças ressalta a necessidade de mobilização de recursos financeiros para os países em desenvolvimento e regimes de promoção de investimentos para os países menos desenvolvidos. Um dos meios para isso é a chamada assistência oficial ao desenvolvimento, que define percentuais mínimos da renda nacional bruta dos países mais ricos a serem direcionados para esse fim. O eixo da tecnologia trata sobretudo da promoção de desenvolvimento, transferência, disseminação e difusão de tecnologias entre os países, em condições favoráveis e inclusivas. O eixo da capacitação faz menção à sua implementação, eficaz e orientada, em países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, em seus mais diferentes setores. O eixo do comércio trata, por exemplo, da promoção de um sistema multilateral de comércio mais equitativo, aberto e com maior participação dos países menos desenvolvidos, sob o manto da Organização Mundial do Comércio. As chamadas questões sistêmicas são divididas em coerência de políticas e institucional, parcerias multissetoriais e dados monitoramento e prestação de contas. Resumidamente, a primeira foca em se alcançar um mundo de maior estabilidade, onde haja sinergia de esforços. Porém, com respeito ao espaço político de cada país e às suas particularidades. A segunda ressalta a importância da parceria do poder público com atores não estatais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros. Isso pode ser feito por meio de parcerias público-privadas e com a sociedade civil. Por fim, a terceira é bastante relacionada ao IBGE. Ela visa reforçar o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento, para aumentar significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica e outras características relevantes em contextos nacionais. Afinal, apenas com dados fiéis à realidade, é possível monitorar o real andamento dos ODS. O IBGE já atua nessa seara há algum tempo, por meio de atividades de capacitação em países africanos, como Cabo Verde e Senegal, que contam também com o apoio da Agência Brasileira de Cooperação e do Fundo de População das Nações Unidas. O ODS-17 é a constatação de que os problemas mundiais afetam a todos, independente do poder financeiro, militar ou tecnológico dos diversos estados que compõem o globo. Por isso, devem ser enfrentados por todos, cada qual na medida da sua capacidade. Aqui, vale a máxima de que juntos somos mais fortes. É isso aí! A série do IBGE Explica especial sobre os ODS chega a seu fim. Esperamos que tenha gostado. Fique de olho no nosso canal e nos outros vídeos do IBGE Explica. Até a próxima!